Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gleifagundes e hoje é 24 de outubro de 2019, link na descrição do vídeo, você que curte culinária, delícias da Angélica, e você que gosta do nosso canal, quer colaborar pra gente dar uma equipada legal, tá sempre inovando e também pra ajudar nós, enfim, na descrição do vídeo também. Pessoal, é o seguinte, vamos falar de Joyce Hoffman e Olímpio Costa, vocês não conhecem esses dois? Eu vou apresentá-los, Joyce Hoffman da direita, né, representa a Gleise da esquerda, Olímpio Costa, como é senador, representa aí o Humberto Costa, bom, vamos entender esse negócio que é difícil de explicar, essas coisas só vocês verem, se inscreve aí, comenta, compartilha, não esquece de apertar o like, e não esquece também, você está se inscrevendo, sininho das notificações, confirma aí que a mensagem diz que você recebeu os nossos livros, você fica bem informado, né? Bom pessoal, vamos lá, Joyce e Olímpio entram com um pedido para tirar Eduardo do comando do PSL de São Paulo, depois de levar a bota e perder a liderança do governo, né, deixar de ser líder, agora ela quer tirar a liderança de Eduardo Bolsonaro lá em São Paulo, né, do PSL em São Paulo. Gente, tem um negócio interessante aqui, eu vou ler para vocês, olha só o comentário que o jornalista fez, depois eu vou até procurar. Tá, considerando-se alvo de manobra de Eduardo, Joyce ameaça deixar o partido, caso seja impedida de ser candidatar à Prefeitura de São Paulo. Tá aí uma coisa que eu queria? Vai a con... vai a conjoz, não necessita voltar, vai a... vai a... vai a... vai a... vai tarde, vambora. Então, o líder do PSL na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro de São Paulo, será alvo nesta quarta-feira 23 de uma representação que pede a sua saída do comando do Diretório Estadual do PSL em São Paulo. Eu... a decisão precisa ser confirmada pelo Presidente Nacional da Legenda, Justin Bivar, ou, quer dizer, Luciano Bivar, né, é... É... eu acho que ela quer o lugar do... 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 né... Bom, os deputados Júnior Bozella, Coronel Tadeu, Joyce Asselma e o senador Major Olímpio assinam a representação. Todos são do PSL Paulista. Ô, meu Deus do céu! Bom, continuando... O senador Flávio Bolsonaro também pode ser alvo de uma representação similar. Procurado pelo Congresso em Foco, o senador disse que não comenta sobre os últimos acontecimentos do PSL. Interessante, eu trouxe a matéria pra vocês agora que o PSOL quer entrar com uma ação... vai... já pediu, né, com a PGR, uma ação contra o Bolsonaro, né, porque disse que o Bolsonaro tá retalhando os inimigos. Gente, vocês tão vendo aqui o Bolsonaro retalhando o... o pessoal? Ou eles sendo retalhados por essa gangue? É, a palavra é essa. Tá bom, vambora. A crise na sigla foi destacada pelo Congresso em Foco em setembro, quando deputados revelaram ao site que a situação dentro do partido era de racha, impossível de bandada. Vambora! O clima piorou no dia 8 de outubro, quando Bolsonaro disse para um seguidor, para esquecer a sigla, e que o presidente do partido, Luciano Bivar, estava queimado. Desde então, aliados de Bolsonaro e de Bivar travam uma disputa interna. A última delas, a acirrada desde ontem, é pela função de líder da bancada na Câmara, que, por acaso, Bolsonaro ou Eduardo ganhou, né, votado, tudo bonitinho lá, né, tudo certinho. Bom, deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa... Bom, gente, olha só que interessante aqui. Vocês prestaram atenção num detalhe, gente? Eu tava olhando, quando eu tava olhando a matéria mais cedo, e olhando outras matérias que a gente já tinha até, inclusive, trazido, vocês prestaram atenção que Gleis, ó, é que agora eu tô me confundindo, a Joyce, junto com alguns parlamentares do PSL, literalmente, eles assumiram ações dos queridistas? Ó, vejam só isso daqui. Ela já quer derrubar o Flávio, né, da liderança do partido em São Paulo. Eu acho interessante que é o seguinte, parece, gente, as ações do PT contra o presidente. O PT é eleito pela maioria do povo, o PT, ó, o presidente é eleito pela maioria do povo. O PT não aceita, não quer e não respeita, né, as urnas. Desde que Bolsonaro foi eleito, na verdade, o PT sempre busca um jeitinho pra derrubar o presidente. Nunca estão satisfeitos. Criticam, tentam achar um jeito de impeachment, um jeito de caçar mandato, fazer tudo. Precisa prestar atenção que é o tempo inteiro fazendo isso. E só tamam na taba da carne, né, só levam madeira. Presta atenção, e tudo por quê? Porque perderam o poder, perderam a máquina pública. O que que tá acontecendo aqui com Joyce e a patota do Biva? A mesma coisa, gente. Perderam a credibilidade do povo, ó, o PT perdeu a credibilidade do povo. Começa por aí. Olha só que interessante. O PT entrou como salvador da pátria, todo mundo acreditou, até eu acreditei. Todo mundo acreditou, todo mundo falou, cara, é a salvação do Brasil, o país vai ficar, tá? Entrou Lula, aí fez aquela maquiagem bonita. Nós pensávamos que estávamos vivendo num paraíso, deixa que a ilha tava afundando e ninguém tava vendo, né? Mapearam, manipularam, bem manipulado tudo. E, ó, depois só o buraco que a gente viu já tinha aí, a ilha já tava quase que lascada. Quando a gente viu já tava com água no pescoço, né? Enfim. E aí o que acontece? O PT entrou no nome do mesmo jeitinho. O povo foi abrindo os olhos, a corrupção foi começando a aparecer, a pilantragem também. Mesma coisa acontece aqui com Joyce, Valdir e Frota. E a turma da pesada aí. A turma da pilantrofia. Entraram, defenderam, nós somos, nós fazemos e pá, pá, pá. Aí tomaram gostinho do poder. O que aconteceu? Joyce, pelo menos Joyce e Frota, desde o começo a gente já vem com o pé atrás com eles. Resultado? Perderam. Fizeram a mesma coisa que o PT fizeram. Traíram o povo. Foram pegos na traição. E aí perderam o poder. Igualzinho, gente. Presta atenção. E agora começaram a agir da mesma maneira. Qual é a maneira? Acusar os outros daquilo que eles fazem. Ela se diz, olha só, ela diz que tá sendo perseguida pelos filhos do Bolsonaro. Mas quem é que tá entrando com uma ação contra os filhos de Bolsonaro? Ela. Você vê que interessante? A mesma coisa o PT. O PT saiu dizendo que o Bolsonaro ia perseguir. Porque o Bolsonaro ia fazer isso com o PT. Porque o Bolsonaro ameaçou. Porque o Bolsonaro... Lembram? Mas quem vive o tempo inteiro batendo em quem é quem? O Bolsonaro apoia o tempo inteiro do PT. Mas eles dizem que o troco lento é o Bolsonaro. Eles dizem que o antidemocrático é o Bolsonaro. Já prestaram atenção? A turma da Glaze tá do mesmo jeitinho. Ações contrárias. Acusações. O PT ataca o presidente a todo instante de... Acusando ele. É fake news pra lá. É não sei o que. Chama de terrorista. Só não chama de corrupto. Bom? Joyce Asselma começou com essa questão da milícia digital. Até agora ela não apresentou nenhuma prova, igual o PT. Até agora ela não apresentou nenhum dado, igual o PT. Mas fala, 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 chora, minha, mói, pinta e borda. Ai, meu Deus, meus cabelos vão ficar arrepiado, tem que dar chapinha. E pá! A mesma coisa da Glaze Hoffman. Nada apresentam nada. Mas estão lá. Fizeram as mesmas coisas. O que que ela tem feito? Me digam o projeto que ela tá apresentando pra melhorar o país. E olha aqui, ó. Mesma coisa que o PT faz. Falou agora há poucos dias que o Brasil tava precisando, que tinha que focar nisso, que tinha que focar naquilo e não sei o que. E que o governo... Meteu o cacete no Bolsonaro e disse... Meteu o cacete no Bolsonaro, não ficou legal. Bom, sentou o sarrafo no Bolsonaro e disse que o Bolsonaro... O Frota, o Frota, criticou o Bolsonaro, perguntando o que é que o Bolsonaro tinha feito e não sei o que, blá, blá, blá. Pergunta. O que é que o Frota tem feito? Nada. Mesma coisa do PT. A não ser entrar com ações contra o presidente. Daí... Vocês prestaram atenção que tá tendo uma semelhança muito grande entre essa turma que tá debandando aí com o PT? Acusam o presidente e a família do presidente daquilo que eles estão fazendo. Olha só que interessante. Luciano Biva, né? Tá pra afastar em torno de 19 pessoas. Tava até ontem. Né? Afastar 19, mexer com 19 parlamentares. Por quê? Porque 19 parlamentares são do lado de quem? Tem mais de 20, né? Porque a lista que assinou lá o... A... A... Pra sofrer a mesma ação. Pergunto pra vocês. Não dá pra entender. Como é que é o Bolsonaro quem está retalhando? Se quem está sendo processado, atacado, moído... Querendo ser... São os filhos. Dá pra mostrar. É a mesma lógica esquerdista. Joyce e a Selma, literalmente, junto com os outros, tiraram uma máscara. E ali, aquela partezinha que eu falei pra eu... Ela começou com a vitimização também. Porque agora ela é vítima. Você já pensou que agora é vítima. Não, porque querem me atacar, porque querem... Me fizeram uma foto com o corpo de porco, não sei o quê, blá blá blá, não sei o quê. Eu sou vítima, eu sou vítima. Tão me batendo, tão me xinhando, tão me... Tão espalhando fake news de mim nas redes sociais. Prestaram atenção? Vitimização. Quem são os vitimistas? O próprio Frota. Ah, porque Bolsonaro não me deu nada. Bolsonaro, ai meu Deus. Eu ajudei tanto ele se não fosse eu. Mas Bolsonaro não me deu nada. Não me deu nada. Eu queria ser embaixado do lugar do Eduardo. Eu juro. Ele não me deixou. Vou contar tudo pra minha mãe. Resultado. Vocês prestaram atenção, gente? Então, todos estão assumindo as mesmas posturas. Agora, qual é a postura do presidente? O Flávio ali disse que não vai comentar o assunto. Muito bem. Tá certíssimo. Bolsonaro também não comenta. Mas, de vez em quando, ele dá essas cutucadas. E eu gosto dessas cutucadas que ele dá na esquerda. Que é... Isso é a nossa alegria. A verdade é essa. Pelo menos é a minha alegria. Quando eu vejo uma cutucada dessa, que nem ele fez ali com o Bivá. O partido tá queimado. O cara tá queimado. O PSL vai esquecer. É uma cutucada que eu gosto. É um cutucado que eu fiz esse povo da esquerda sem pena. Eles precisam disso. E nós se divertimos aqui do lado de cá. Então, vejam só. Como tá a situação. Agora, o Bolsonaro tá onde? Pra vocês verem a diferença, gente. Eles estão lá fazendo esse negócio aí dos... Querendo fazer a ação contra o Eduardo Bolsonaro. Aonde é que está o Bolsonaro? Viajando. Viajando aonde? Numa praia paradisíaca? Não. Trabalhando. Vai pro Japão, Emirados Árabes, Ásia. Uma viagem de 12 dias com o objetivo de ampliar o nosso comércio. Por quê? Porque a reforma da Previdência foi aprovada. E agora é hora do governo, do executivo, correr atrás, né? De trazer investimento pro Brasil. E é o que o Bolsonaro foi fazer. Agora, essa turma, em vez de tá trabalhando, não. Então, aí, ó. Batendo perna e criando confusão. Mas tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Ó, vocês viram que ela disse que vai sair do partido se o partido impedir ela de ser prefeita, candidata da Prefeitura de São Paulo. Vocês viram que subiu a cabeça da mulher. Subiu a cabeça da mulher. O Dória já disse, ó. Eu lavo minhas mãos. Eu não quero papo com a Joyce, não. Bom, apesar que é outro... Bom, deixa pra lá. Canal, fui, gente.